Bom dia, queridos. Hoje é sexta-feira, 21 de janeiro de 2022. O título da meditação matinal Maranata de hoje é Ganhar pelo menos uma alma para Jesus. Deixa eu perguntar pra você. Você já teve alegria de influenciar alguém aos pés de Jesus? De levar alguém aos pés de Jesus? De ganhar sequer uma alma para Jesus Cristo? De ver alguém entrar nas águas batismais e entregar a vida a Jesus? E foi o Espírito Santo usando você, através de você, que essa pessoa conheceu o caminho, a verdade e a vida? Não existe alegria maior. Lembra daquele texto quando Jesus diz assim Entra no gozo do teu Senhor? Entra na alegria, na satisfação que eu tenho? O que significa essa expressão? Jesus, quando os remidos chegarem no céu, a Bíblia diz Jesus verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Imagine a alegria de Jesus ao ver ali milhões e milhões de pessoas salvas pelo seu sangue. E ele diz, entra no gozo do teu Senhor. Participa dessa minha alegria, faça parte dessa minha satisfação. Como assim? Porque alguém vai chegar pra você e vai dizer Eu estou aqui porque você pregou o evangelho pra mim. E então você vai participar da alegria do Senhor com o Senhor. Aquela pessoa foi salva pelo sangue de Jesus, mas foi através de você. O Espírito Santo usou você. E esse é o nosso chamado. Pregar o evangelho. Levar o evangelho a pelo menos uma pessoa por ano. Isso deveria ser a nossa meta, o nosso sonho. Pelo menos uma pessoa por ano. Vários irmãos levam várias pessoas. Mas há muitos irmãos que não conduzem uma alma a Jesus. E esse é o chamado de Deus. Olha o que está escrito. É preciso acionar um alarme através da extensão e largura da terra. Dizer ao povo que o dia do Senhor está perto. E se apressa grandemente. Que ninguém fique sem ser advertido. Não temos tempo a perder. O fim está próximo. Em breve, a ida de um lugar para o outro a fim de transmitir a verdade será cercada de perigos por todos os lados. É tempo de pregar o evangelho enquanto é dia. A noite vem e ninguém deverá. Ninguém poderá pregar o evangelho. Sabe, a maior alegria e a mais alta educação espiritual está no serviço a Deus, levando pessoas a Jesus. Esse é o chamado de Deus para você e para mim hoje e todos os dias da nossa existência. Que Deus te abençoe nesse dia do maná dobrado. E quem sabe amanhã, por que não, sábado, dia 22, você sair, procurar alguém e começar a dar estudos bíblicos. Que Deus abençoe você. Um forte abraço na presença do Senhor. Amém.